Agora, uma filmagem de Wittenberg, Lutstadt. Nesse momento, eu estou em frente ao Schloss Kirch, a Igreja do Castelo. A Igreja Castelo, aqui na cidade de Wittenberg, foi aqui, nessa cidade, um dos principais palcos da Reforma Protestante. E essa igreja aqui, ela teve uma participação muito importante. Foi nela onde Martinho Lutero pregou as 95 Teses da Justificação pela Fé. Nesse exato momento, a igreja está passando por uma Reforma, como nós podemos ver aqui. Então, a visita está limitada. Também o castelo está passando por uma Reforma, então não tem como fazer visita nenhuma no castelo. O Schloss Kirch, Igreja Castelo, tem esse nome por causa disso. Porque é um castelo colado com uma igreja. Aqui a gente pode ver a torre da igreja. Hoje em dia, a igreja é luterana e, antes da Reforma Protestante, a igreja católica. Sabemos que a Reforma Protestante foi muito importante e teve uma influência muito grande aqui, nessa região da Alemanha, na Europa e no mundo inteiro, como sabemos. Nessa cidade aqui, nós vamos encontrar também a casa onde Martinho Lutero morou, junto com também a próxima casa de Melanchthon, seguindo por essa rua aqui. Chegaremos lá no final dessa rua mesmo aqui. Aqui, Melanchthon também, que foi um Reformador, junto com Martinho Lutero com a grande importância. E depois que a Reforma Protestante começou, toda essa região aqui da Alemanha passou a ser protestante também, fazendo uma filmagem desse parque aqui, para vocês verem. Teve uma influência muito grande na vida das pessoas, na economia. Até os dias de hoje, existem influências daquele período, como nós sabemos. Eu tenho aqui, no chão, um quadro do Lucas Cranar, que foi um pintor contemporâneo de Martinho Lutero, que fez esse quadro aqui que é bastante interessante. E aqui a gente pode ver como era a influência do protestantismo na vida das pessoas e como o protestantismo se relacionava com o catolicismo. No pensamento da época, retratado aqui por Lucas Cranar, a gente vai ver. A gente tem aqui uma divisão e, neste lado aqui, nós temos os protestantes. Então, aqui a gente tem o próprio Martinho Lutero, representado por Lucas. Nós temos também aqui o Johannes Offenberg, que também foi um pregador junto com o Martinho Lutero. Nesse lado de cá, nós temos os católicos. Todos os católicos e, desse lado de cá, os protestantes, separados por essa linha aqui no meio. E o que esse quadro apresenta? Ele apresenta aqui a prosperidade dos protestantes. Vocês podem ver que o lado dos protestantes aqui está bem verdinho. Eles recolhem a água corretamente, estão plantando bem organizados. Então, o protestantismo prosperando. Já no lado dos católicos, vocês podem ver que não há prosperidade. Olha aqui os espaços vazios. Quer dizer que eles não estão conseguindo colher, não estão plantando corretamente, não estão cultivando a terra corretamente. Você pode ver até aqui, jogando pedras no poço, para tapar o poço. Então, aí eles não poderiam recolher a água para fazer, para cultivar corretamente. Então, isso aqui é só uma representação do pensamento da época. E que a gente pode até fazer uma ponte com o que Max Weber escreveu naquele livro do protestantismo, o espírito, a ética protestante e o espírito do capitalismo. A gente vê, a gente pode fazer uma ponte com o que ele escreveu, a partir dessas imagens que a gente vê, de Lucas Cranach. Aqui, Lucas está mostrando como era a relação dos católicos com os próprios fiéis e como que era pregado. Por exemplo, aqui é uma ilustração de uma pregação de uma parábola de Jesus, onde ele fala que todos receberão a mesma quantidade nos céus. Então, aqui é a representação do Papa com a mão estendida. Talvez na imagem não esteja para ver, não esteja vendo direito, mas aqui na mão do Papa, ele já recebeu uma moeda. E nessa moeda aí, ele continua com a mão estendida querendo mais. Ou seja, está dizendo que ele quer, que ele precisa de mais, porque ele é o Papa e ele fez muito mais pela igreja. E Jesus aqui, ele estaria dizendo, não, você vai receber a mesma quantidade de todos. E aqui você pode ver a fila imensa. E sempre na frente, a alta hierarquia, o alto clero e, por último, os pobres, digamos assim. E quem vem na frente, sempre esses querendo mais. E Jesus dizendo, não, você vai receber a mesma quantidade de todos. Isso daí fazendo uma sátira, uma ironia também ao que os católicos da época pregavam. Então, esse quadro foi pintado por Lucas Cranar naquele período e mostra bastante como era o pensamento na época. Vamos dar uma olhadinha agora, rapidamente, lá na igreja. A igreja está em reforma, mas tem uma parte que ainda pode ser visitada. Então, de repente, a gente pode encontrar alguma coisa interessante. Vou voltar um pouquinho aqui. Acho que eu deixei cair minha sacola. Só um minuto. Ah, não. Não foi minha sacola, não. Vamos embora. Pronto. Lá na igreja, dá para ver alguma coisa ainda. Mesmo estando em reforma, tem uma parte que eles liberaram. Então, vamos lá. É uma cidade que tem turistas, mas não tem tantos turistas assim. Hoje é um dia de domingo e para um dia de domingo é uma cidade que eu posso dizer que está até vazia. num domingo de verão, mês de julho. O dia está nublado, mas poucos turistas na cidade. Lá atrás a gente pode ver a igreja da cidade que também está em reforma. A igreja também é luterana. Podem visualizar ali. A igreja é luterana. Então, lá naquela igreja a gente encontra esses quadros aqui do Lucas Craná. Completamente reforma. Igreja. Aqui a gente tem acesso à igreja. A gente não vai lá agora. Vamos ver primeiro aqui as 95 Teses da Justificação pela Fé. Aqui a representação da porta. E aqui a porta onde foi originalmente pregada as 95 Teses da Justificação pela Fé por Martinho Lutero. E aqui a gente não vê mais nada pregado, mas cravado. Eles fizeram, eles cravaram. E aqui a gente não vê mais nada pregado, mas cravado. Pronto. Vamos agora rapidamente ver como é que está lá na igreja, o que é que tem lá por dentro. Quando eu passei antes eu tinha visto um coral lá ensaiando, não sei se eles ainda estão por lá. Vamos fazer silêncio, porque eles estão... É uma igreja, né? Então eles estão ensaiando, estão fazendo alguma coisa. Vou tentar. Pronto. Pronto. Como a igreja está em reforma, está assim. Um abraço e até a próxima filmagem.